Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Classroom Tecnologia Inteligente. Eu sou o Odess Pereira, instrutor de informática. Vamos dar continuidade às nossas aulas de App Inventor. Plataforma para criar aplicativos para o celular com sistema operacional Android. Então, no vídeo passado, a aula 26, criamos um aplicativo de cadastro de alunos com duas tags. Em blocos, né? Então, criamos dois rótulos, caixa de texto aluno e turma. Ok? E hoje, nesse vídeo, vamos ver a mochila. Ah, como podemos trabalhar com a mochila? Uma ferramenta muito boa, que nos ajuda muito nas programações da mochila. Para isso, você já deve ter visto o vídeo número 26. Se você não assistiu, vou deixar na descrição do vídeo, aula 26, que nós criamos esse aplicativo. Então, nós vamos aproveitar esse mesmo aplicativo aqui, o mesmo layout, para inserir os blocos do cálculo do IMC. Ok? Ok? Mas, para isso, vamos usar a mochila. Ok, pessoal? Vamos utilizar a mochila. Então, assista o vídeo até o final. E, desde já, não se esqueça de se inscrever no meu canal. É, vai lá embaixo, clica em inscreva-se e depois clique no sininho para receber novidades em tecnologias. Vamos nessa, que esse vídeo está muito bom. Aulas de APT Invento. Hoje, vamos falar sobre a mochila. Então, é isso aí, pessoal. Abra o seu aplicativo, né? E eu coloquei duas tags, TimeWebDMI. Eu não sei como você nomeou. Ok? Então, para explicar a mochila, eu vou abrir um outro aplicativo, tá, pessoal? Vou abrir um aplicativo aqui que eu tenho. Bom, esse aplicativo aqui tem... O que tem a mais no outro é um botão IMC e duas legendas, ok? E uma imagem. Vamos ver aqui em blocos. Observe aqui a mochila. Nós temos essas três pastinhas. Isso significa que tem blocos dentro da mochila. Se eu clicar em cima da mochila, vai aparecer... Olha só. Tem um, dois, três, quatro blocos. Ok? Essa é a nossa mochila. E quando eu sei que a mochila está aberta? Porque tem essa imagenzinha, né? De uma mochila aberta com esses arquivos. Clicando nela, aparecem os arquivos, né? Os blocos que estão na mochila. E para eu inserir os blocos aqui na minha programação, basta eu selecionar e colocar aqui. Ok, ó. Coloquei. Isso aqui é uma variável, né? Posso pegar aqui, ó. Um bloco completo, ó. Puxar e colocar aqui. Esse botão IMC, ó. Ficou vermelho, ó. Por que ficou vermelho? Vamos colocar aqui, ó, em cima, o mouse e verificar aqui, ó. Esse manipulador de eventos está duplicado para esse complement. Então, ele duplicou, né? Porque esse botão aqui é o mesmo desse, né? Então, vamos clicar aqui. Dá um delete. Apagar. Muito bem. Já volta ao normal. Muito bem, pessoal. Então, veja que a mochila é só clicar em cima dela. Quando eu quero um evento, é só clicar e jogar para dentro aqui dos blocos, né? E para apagar, é só selecionar, deletar. Muito bem. Então, para você esvaziar a mochila, você leva o mouse em cima da mochila, clica com o botão direito e aqui aparece essa mensagem, ó. Esvaziar a mochila. Então, vou clicar aqui em esvaziar a mochila. Aparece uma outra mensagem. Tenho certeza que deseja esvaziar a mochila. Vou clicar em OK. Note que agora a imagem é diferente, não tem uma mochila aberta. Ou seja, a mochila está vazia. Se eu clicar aqui, não aparece nada. A mochila está vazia. Como que nós colocamos elementos dentro da mochila? Bem, então vamos lá. Por exemplo, aqui, eu vou colocar a massa. Seleciono aqui, né? A variável massa. Com o botão direito do mouse, abre essa janela e aqui, ó. Adicionar a mochila. Veja que tem o número zero, ou seja, a mochila está vazia. Muito bem. Agora mudou a imagem da mochila. Tem uma mochila aberta com arquivo. Se eu clicar aqui dentro, aparece... Né? O bloco que eu enviei para dentro da mochila. Vou enviar esse outro também, ó. Só selecionar. Adicionar a mochila. Aparece um que eu já tenho um elemento. Vou enviar esse também. Botão direito. E vou enviar todo esse bloco aqui, ó. Bloco, né? Botão IMC que eu vou usar no meu aplicativo. Feito na última aula, né, pessoal? Selecionei, botão direito, adicionar a mochila. Ok. Vamos verificar. Então, aqui, ó. Eu tenho massa, altura, IMC e o botão IMC, ó. Com todas as programações. Por isso que a mochila é útil, né, pessoal? Eu coloco na mochila, abro outro aplicativo e jogo todo esse bloco para dentro do meu aplicativo. Não preciso estar programando tudo novamente. Muito bem. Vamos, aqui, em design. Note que no meu outro aplicativo eu vou ter que colocar um botão IMC, duas legendas e uma imagem. Vamos lá. Então, vou aqui em projeto, meus projetos. Projeto que nós fizemos na última aula. Duas tags, time no admin. Está aqui. Muito bem. Estamos aqui no nosso aplicativo. Agora eu vou fazer um botão, né? Então, vou selecionar aqui, botão, limpar, né? Tanto faz, qualquer um desses. Mas, selecionei o botão limpar e vou fazer uma cópia, pressionando as teclas Ctrl C para copiar. E depois, Ctrl V para colar. Ctrl C para copiar, Ctrl V para colar. Muito bem. Fiz aqui, ó. Uma cópia idêntica desse botão. Vou renomear. Vou colocar botão IMC. Ok. E aqui no texto vou colocar IMC. Muito bem. Pronto. O botão colocado. Agora, faltam nossas legendas. Vou aqui em legendas, né? Interface de usuário. Vou colocar a legenda aqui, nesses dois intermediários aqui. Está a legenda. Vou renomear essa legenda como legenda... valor... underline IMC. Ok. Valor IMC. Cor de fundo eu vou colocar em cinza claro. Fundo e negrito. Vou colocar 20 aqui no tamanho da fonte. Largura eu vou preencher o principal aqui no texto. Vou apagar. Vou colocar um ponto. E alinhamento no centro. Muito bem. Aqui está. Vou fazer uma cópia dessa legenda. Selecionando a legenda, valor IMC. Ctrl C para copiar. E depois, Ctrl V para colar. Ok. Está aqui a nossa legenda. Vou colocar lá para baixo. Muito bem. Valor IMC eu vou renomear para... Legenda Avariação. E clica em ok. Ou seja... Quando eu clicar no botão IMC... vai aparecer uma mensagem aqui, ó. IMC 20 vírgula alguma coisa, né? O resultado que der. E aqui embaixo vai aparecer uma mensagem dizendo... Magreza ou obesidade ou saudável. Ok? E ainda falta uma imagem. Vamos pegar a imagem. Vamos jogar aqui embaixo. Coloquei aqui. Nessa imagem eu vou buscar uma imagem. Eu já tenho aqui, tá pessoal? Eu busquei no meu computador. Selecionei já aqui. Ok. E bem. Está aqui a minha tabela de classificação, né? Então, aqui vai aparecer essa classificação. Ok, pessoal? Nessa legenda Avariação. Vai aparecer essa classificação. Muito bem. Pronto o nosso layout. Vamos... Aqui em blocos. Vamos verificar como está. Aqui eu acho que nós vamos precisar ajustar somente o botão limpar. Vou clicar aqui no botão limpar... porque eu tenho que limpar as duas legendas que nós colocamos, né? Então, vamos lá. Vou ajustar as duas legendas... um texto... um vazio. Vou clicar aqui... É o valor IMC... e o valor... Ah, a legenda IMC... e a legenda Avariação. Vamos colocar aqui... Muito bem. O resto não precisa mexer. Isso não precisa mexer. Só o nosso botão IMC, né, pessoal? Esse botão IMC aqui... eu vou deletar. Agora, vamos aqui em mochila... vamos pegar aqui, ó... botão IMC... colocamos aqui... Note que aqui está tudo em vermelho... porque eu não tenho essas variáveis, né? Vou clicar aqui, ó... não tem... só tem minha global lista. Então, já vou aproveitar aqui, ó... e vou colocar a minha global massa... global altura... e global IMC. Muito bem. Então, aqui nós temos massa... altura... e IMC. E vamos ter que mudar aqui, né? Ó... caixa de texto... Ó... global altura... caixa de texto altura... beleza. Global massa... vou ter que mudar aqui... e achar aqui, ó... global massa... e global IMC está correta... aqui, ó... global IMC. Vamos verificar... se não tem nenhum erro aqui... não... e pronto, né, pessoal? Já está pronto o nosso aplicativo... legal, né? Já pensou... eu tenho que digitar... toda essa programação... aqui, novamente? ou seja... ou seja... a mochila... me poupou... um tempão danado, né? Então, pessoal... quando você precisar usar a mochila... utilize... né? É só clicar com o botão direito... e adicione... né... blocos da mochila... e você pode usar... esses blocos... e outros... aplicativos... então... pessoal... agora... vamos fazer... mais uma... uma programaçãozinha... que eu não tinha feito aqui... ó... botão gravar... botão gravar... aqui eu vou chamar o notificador... e vou buscar um alerta... ok? Eu tinha esquecido esse aqui... da aula passada, né, pessoal? Vou minimizar aqui... é... vou buscar um aviso... um texto aqui... e esse aviso vai ser... aluno... cadastrado... com... sucesso... ok? Eu tinha... esse notificador aqui... ok? A gente colocou na aula... passada esse notificador... e eu esqueci de colocar aqui... tá, pessoal? Agora... tá prontinho... muito bem... vamos trocar esse nome aqui... vou trocar aqui... ó... projeto... salvar... projeto... como... e aqui eu vou colocar... assim, ó... é... imc... underline... completo... é... underline... vou colocar... dine... web... aí, tá bom... imc... completo... timeweb... ok? e vai abrir... outra janela... muito bem... imc... completo... timeweb... e agora... vamos salvar... no computador... esse nosso aplicativo... lembrando vocês... né... pessoal... que... o emulador... o meu não está funcionando... o seu pode ser que sim... tá... então... eu vou encopilar... vou clicar nesse botão... android... app... .apk... ele vai criar um arquivo... apk... vou clicar nesse botão... e aqui... depois... né... de ele fazer esse processo aqui... ele está processando... vai aparecer uma janela... onde eu posso fazer o download... ou instalar no celular... eu vou fazer o download... porque... eu instalei um aplicativo... no meu computador... que é esse aplicativo... ó... Luz Taxi... ele... é um emulador... é um simulador... android... que lê... extensões... apk... aguardar... ele vai abrir aqui uma janelinha... olha aqui só... então... aqui eu posso fazer o download... e aqui instalar no celular... bem pessoal... eu aconselho você... fazer no computador... ok... ou no emulador... depois... que você fizer isso... e comprovar que o seu... aplicativo está... funcionando normalmente... então... você usa... pode... instalar no seu celular... mas cuidado... pode... ocasionar problemas... antes de você... testar o seu aplicativo... vamos clicar então... em download... eu vou fazer o download... já está aqui... ó... fazendo o download... vamos aguardar... e vamos lá... na pasta download... e abrir o aplicativo... no computador... muito bem... já fez o download... então... vou clicar aqui... para abrir a minha pasta... download... está aqui... e ele ser completo... esse que nós queremos agora... e ele vai abrir... com esse aplicativo... no stack... Android... ok... então... é só clicar em cima... desse aplicativo... ele está... vai abrir... no stack... veja só... está carregando... esse processo é demorado... tá pessoal... então... eu vou dar uma acelerada... aqui no vídeo... muito bem... pessoal... abriu essa janela aqui... agora temos que aguardar... abrir... esse ícone... aqui do lado... aqui... ok... vai ter que abrir... esse ícone aqui... IMC completo... underline... timeweb... vai abrir aqui... tá pessoal... vamos aguardar... muito bem... apareceu aqui... duas tags... timeweb... igualzinho... nosso nome... aqui... então... vamos lá... vamos clicar sobre ele... vamos testar... tudo bem... vamos lá... aluno... é... João... turma... 101... massa... 50... altura... 1,60... vamos gravar... agora apareceu... aluno cadastrado... com sucesso... vamos limpar... muito bem... vamos chamar o João... novamente... João... vamos buscar... tiro que deu um erro... né pessoal... por que que deu um erro... porque eu tenho que digitar... duas tags... então vamos lá... João... 101... agora vai dar certo... quer ver... buscar... olha só... viram... tu disse que é... duas tags... é importante... né... vamos ver o MC... vamos clicar aqui... MC... MC... 1953... aqui... saudável... muito bem... vamos cadastrar outro... vamos cadastrar... Maria... um pouquinho aqui... pessoal... Maria... Maria... turma... 202... Maria tem uma massa de 80... altura 1,45... vamos ver... gravar... aluno cadastrado... com sucesso... limpar... vamos lá... Maria... 202... é obrigatório... aluno e turma... porque são duas tags... buscar... olha só... vamos calcular o MC... obesidade grau 2... severa... olha... 38,5... está aqui... obesidade grau 2... severa... bacana... não é pessoal... fizemos um aplicativo... bem rapidinho... com a ajuda da murchila... então é isso aí pessoal... espero que tenham gostado do vídeo... um abraço a todos... e até a próxima... e até a próxima...